Salve pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou Alex Moniz. Antes de começar o vídeo, eu peço pra você que deixa seu like e se inscreva no canal, tá bom? Porque é muito importante, a gente já está quase chegando aí a 100 mil inscritos, e seria de extrema importância, cara, e de extrema felicidade também a gente chegar a 100 mil inscritos e bater essa meta, tá bom? O presidente Bolsonaro irá colocar o dedo na maior ferida publicitária que protege a Rede Globo. Desde os anos 60, o chamado bônus de volume, Bolsonaro vai proibir o instrumento que levou o sistema publicitário da Rede Globo a uma espécie de cartelização, que fez com que a Rede Globo fosse maior do que as outras empresas, as outras emissoras de TV. E bom, esse projeto já está escrito com a ajuda dos concorrentes da Rede Globo, e será apresentado ao Congresso Nacional pelo ex-ator e agora deputado federal Alexandre Frota. E sobre isso, Bolsonaro falou bem assim, Vamos buscar junto ao parlamento brasileiro a questão do BV, isso tem que deixar de existir. Eu aprendi há pouco o que é isso, e fiquei surpreso e até mesmo assustado. E bom, BV é a sigla de bonificação por volume. Esse mecanismo foi introduzido pela Rede Globo lá nos anos 1960, para, segundo a emissora, estimular o mercado publicitário, chamado de câncer por um dos seus maiores adversários, o vice-presidente e sócio da Rede TV, Marcelo de Carvalho. O funcionamento do BV é bem simples. Um anunciante contrata uma agência de publicidade para promover um produto. Os veículos de comunicação pagam uma comissão para as agências, para que elas escolham como destinatário da verba. Para os críticos, isso cria um ciclo vicioso, em que o meio mais rico do Brasil, a TV aberta, mantém seu domínio sobre o bolo publicitário. Grandes contratos costumam ter um BV, variando de 10% a 20% do seu valor. E bom, esse BV aí, segundo eles, segundo a Rede Globo, é um incentivo que foi aprovado por lei lá no ano de 2010. Foi aprovado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sim, esse mesmo que hoje está preso e condenado por inúmeros crimes. Na época, recebeu críticas da mídia especializada pelo método de priorizar grandes veículos e não garantir pluralidade informativa. E bom, pessoal, está aí algo que foi criado para incentivo, mais uma vez, para incentivar os demais. Acabou virando algo para manter o monopólio da Rede Globo, manter a Rede Globo cada vez mais rica, e podendo mostrar suas falsidades e suas mentiras para todo o Brasil, sem qualquer tipo de medo. E está aí mais um dos motivos para a Rede Globo não gostar do Bolsonaro e não querer colocar o Bolsonaro lá onde ele está hoje, que é presidente do Brasil. E a Rede Globo tem toda a razão. Ela tem que ter medo mesmo, porque se eu fosse a Rede Globo, eu teria muito medo agora, porque a mamata vai secar, a mamata vai acabar a Rede Globo. A sua publicidade, o seu monopólio, as suas mentiras estão com dias contados. Eu quero aqui falar com você que assiste esse vídeo. Se você não assiste mais a Rede Globo, eu quero te dar meus parabéns, tá bom? Você está livrando o Brasil de uma coisa muito ruim, porque essa emissora não pensa no Brasil, não pensa no povo. Ela só pensa no bolso dela e só pensa no próprio monopólio. E uma das maneiras principais de você acabar com esse monopólio, acabar com essa emissora, é você não assistindo, você não dando atenção para ela, é você ignorando ela que ela vai morrer sozinha. E bom, você pensa aí, ah, eu não assisto mais a Rede Globo, eu vou assistir o quê? Para isso, eu vou pedir a ajuda de vocês que estão aí nos comentários, tá bom? Deem dicas aí do que assistir, que horas assistir e como assistir, tá bom? Filmes, séries, sei lá, cara, alguma coisa. Qualquer coisa a menos a Rede Globo, tá bom? Eu tenho certeza a você que você vai achar muita coisa boa e você vai agradecer por ter parado de assistir essa emissora, tá bom? Mas é claro, isso só depende de você, só depende de cada um de vocês parar de assistir, mudar os seus hábitos, que isso acontece e o Brasil muda. Na prática, isso a gente já viu nas eleições, né? A gente votou no Bolsonaro, mudou tudo isso, tem muita coisa para acontecer ainda e só depende da gente no dia a dia, onde a gente chega lá. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo, se gostou, clique em gostei, tá bom? Que é muito importante, compartilhe esse vídeo, comenta aí e peço para você que se inscreva no canal, cara, a gente já está quase chegando aí a 100 mil inscritos, é muito importante que a gente chegue a 100 mil inscritos, se você não sabe a felicidade de um criador de conteúdo quando chega a 100 mil inscritos, a gente vai ficar muito feliz, tá bom? Então eu peço que dê essa ajudinha para a gente, tá bom? Para que a gente alcance esse número aí tão esperado. Muito obrigado a você que assistiu e até mais. Falou, falou, falou.